Um dia de olhar para todo esse cenário verde da área de Várzia e refletir como ele pode ser inspirador. E não só inspirador pela bela paisagem, mas inspirar uma agricultura que seja mais sustentável para o meio ambiente, para o produtor e também para o consumidor. Esse é o objetivo do Dia de Campo, que em 23 de fevereiro teve a sua décima edição. O evento é realizado pelo Grupo de Pesquisa em Arroz e Uso Alternativo de Várzia, o GEPAI, coordenado pelo professor Enio Marquezã. O reitor Paulo Afonso Burman destacou que a importância do Dia de Campo está justamente na troca de experiências que acontece entre a UFSM e os produtores. Nesta edição, participaram cerca de 350 pessoas. Gente que quer se inspirar, aprender e passar suas experiências nas quatro estações montadas no local. Em duas, o assunto era a soja. Nas outras duas, a conversa era sobre o cultivo de arroz. Uma ideia boa que estão dando para a gente, que tem que ir controlando a coisa como é que é, porque senão a gente não botar de qualquer jeito as venenas e coisas não funcionam. E depois de aprender e ensinar, é hora do almoço e dá uma olhada no tamanho da panela que é preciso. A receita é pouca coisa, você só vai precisar de uns 60 quilos de carne, uns 30 de arroz, uns 8 quilos de cebola e mais uns ingredientes aí. É bastante coisa, né? Mas para o arroz chegar aí na panela, é preciso que ele esteja assim, bem plantado. E para aprender como deixar tudo certo no cultivo, só mesmo participando de um dia de campo. O dia de campo e a área de várzea da UFSM vão ser destaques no programa Lugares, que estreia em março na TV Campus. Fique ligado na programação.